Boa noite, Cuca. Vamos dar início, então, a essa entrevista coletiva. Primeiramente, parabéns pela vitória. Primeira pergunta com o jornalista Emerson Pansieri, da Rádio Tatiaia. Boa noite, Cuca. Um abraço para você. Eu queria que você falasse, Cuca, sobre especialmente essa ousadia. Essa ousadia que é importante. Sobre esse detalhe do Atlético dentro de campo na partida contra a Chapecoense. Você fez alterações e conseguiu ali do banco de reserva também reverter esse quadro. Na partida contra o Santos também, você utilizando o banco de reservas. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa ousadia que é importante no futebol em momentos difíceis e você conseguindo reverter o marcador, por exemplo, aqui no Mineirão. Boa noite, obrigado pelos elogios aí. Às vezes a gente tem que ajudar o time, muitas das vezes a gente consegue, outras não. Mas hoje era um dia em que um jogo muito tenso, um jogo muito nervoso para ambas as equipes, cada uma com o seu objetivo. E o Santos tem uma proposta de jogo muito interessante. Marcos Guilherme e o Lucas Braga nas alas, eles são dois pontas, velocistas. Quando o Marinho fecha fazendo o segundo atacante, eles ficam com quatro e mais dois meias. Então, quando eles têm essa velocidade encaixada, é um perigo. Em uma delas, eles encaixaram e fizeram o gol. Então, já era o segundo tempo, já não é mais um jogo de tranquilidade, já tem que ser um jogo de fazer algo diferente, ter uma indignação com o resultado e não aceitar a derrota. Foi isso que o time fez. A gente abriu o que podia a equipe dentro do que a gente entendeu necessário para ter mais agudez ao ataque. Eu acho que as trocas foram boas, quem entrou, entrou muito bem. E nos ajudaram a vencer um jogo muito difícil, muito complicado, que a gente tem que comemorar, porque o Santos jogou uma grande partida. Nós tivemos mais posse de bola, mais finalizações, mas não foi fácil. Foi um jogo muito tenso, um jogo muito nervoso, e que a gente teve que entender bem a partida e passar uma tranquilidade para o time dentro de um resultado adverso que o torcedor não estava tranquilo. Então, ele estava com a paciência também, curta, e quando o jogador errava, vinha o frisson para dentro e o jogador sente. E a gente não podia seguir nisso também, a gente tinha que passar uma tranquilidade. Então, foi trabalhado em cima disso, principalmente para quem entrou, passando essa confiança, que eles poderiam entrar e mudar o rumo da partida. E eles fizeram isso com a ajuda dos que permaneceram também. Boa noite, Cuca. Parabéns. Mais uma vitória importantíssima na temporada. Justamente sobre essas mudanças que você, até uma delas, foi obrigada a fazer. Você perdeu de véspera o jogador talvez mais importante hoje do ataque atleticano. Uma referência da equipe, que é o Hulk. E no segundo tempo, as mexidas, com o Caleb especialmente, ele quase faz o gol, sofre dois pênaltis e muda a história do jogo. A força do grupo, Cuca, mais uma vez, queria que você falasse disso, né? Especialmente hoje o Caleb, que é um garoto ainda começando a carreira, entra e muda a história do jogo. É, então, hoje a gente está muito feliz por ele, por todos. A gente tem muitas baixas, né? Eu já nem sei nem de cabeça quantas são que hoje a gente tinha. E você tem que medir forças, né? O campeonato é muito duro. É domingo e quarta, uns jogos muito intensos, o desgaste muito grande. E nós, no meio tempo também, quando fizemos a troca do Diego, é porque ele também estava sentindo o jogo, né? E a perna um pouco presa, é um risco muito grande de perdê-lo novamente. Então, a gente lançou o Sacha, que tem um outro perfil, que também entrou bem, ajudou. Lançamos o Nátio, que a gente está preparando ele para essa sequência, né? Então, são coisas que a gente trabalha no bastidor, que a gente trabalha no dia a dia, sem ficar expondo o que a gente faz e de que forma faz, mas usando o grupo, né? Força de grupo e hoje foi uma prova muito grande e foi o grupo quem venceu essa partida muito difícil. Fala, Kuka. Boa noite. Marcos Borreira, da Rádio da Massa Atleticana. Primeiramente, quero te parabenizar pela marca, 240 jogos vitórias em jogos de campeonato brasileiro por pontos corridos. Você já falou, foi até na coletiva passada, o time jogar de forma natural, jogar com paciência. Como que coloca um time com peças até jovens, por causa do Dilan, do Zarate, do Caleb, que entrou bem mais uma vez, com paciência, em um jogo totalmente atípico, com alguns erros de arbitragem, eu sei que você não comenta isso, um time saindo atrás do placar, como manter essa paciência e jogar com naturalidade, Kuka? Sim, da arbitragem eu não vou falar, vocês analisam os lances, né? É um jogo muito difícil de apitar também, sabe? O Paulinho, o Paulo Roberto, ele é bom árbitro, ele está aí para entrar a FIFA, né? Mas foi um jogo difícil de apitar, né? E ele tem que tomar decisão em cima de segundos, né? Ele tem por trás dele o VAR, que tem que o ajudar, né? No lance do Zarate, nossa senhora, é um lance muito claro, né? Quando, não me lembro quem, do Santos, que puxa a camisa do Zarate. Então, é um pênalti fácil do cara dar, né? E ele não é chamado, então você não pode pôr a responsabilidade só no árbitro também disso, né? Não vamos falar nada, deixar que os diretores, se achar que tem que falar, alguém fale, mas o importante é que nós vencemos isso aí, que eu tenho que me apegar agora na entrevista, e eu prefiro assim do que falar dos erros ou acertos da arbitragem. É muito difícil esse tipo de jogo, um jogo muito competitivo, em que eles têm frações de segundos para decidir, e às vezes erram nas decisões, às vezes acertam, aí que eu repito, o VAR tem que fazer essas correções, na maioria das vezes eles conseguem fazer. E se a gente ficar pilhado, tenso, e passar todo esse nervosismo para dentro, não vai resolver nada. Então, eu sempre tento conversar, lógico que, na maioria das vezes, né? Com os jogadores, antes deles entrarem, eles entenderem o processo do jogo, para quando entrarem, tirar algum proveito. Como eu fiz hoje, antes de acabar o primeiro tempo, com o Sacha e com o Nátio, explicando para eles o que a gente precisava, jogar um pouco mais pelos lados do campo, ainda que a gente tivesse Dylan e Keno pelos lados, a gente estava jogando pouco pelos lados, né? E aí, quando a gente pôs o pessoal de meio, liberando mais os laterais, fazendo o Zarate um lateral A lá no final, pondo o Tietê para fazer um, dois com eles, a gente teve um pouco mais de deslumbrar o jogo, e aí apareceram as oportunidades e nós vencemos. Boa noite, Cuca. Juliano Pato, da Rádio 93 FM, parabéns pela vitória. O Cuca hoje foi polivalente. O Cuca regeu a torcida, o Cuca soube fazer muito bem a leitura do segundo tempo, e os jogadores que entraram também. O Atlético mostrou mais uma vez a força do seu elenco. O Cuca, eu gostaria de perguntar se isso tudo que está acontecendo até esse momento, com o time do Atlético, com essa campanha, é uma campanha muito bem feita, sofrendo pouquíssimos gols. Se o Atlético tem todos os ingredientes, Cuca, para chegar e buscar o título do Campeonato Brasileiro, e só emendando a pergunta, se me permite, qual é a sua explicação, Cuca, para a não entrada do Nátio como titular nos últimos dois jogos? Mais uma vez, parabéns. Valeu, obrigado. A gente está lutando com todas as forças que a gente tem para conseguir o título. A gente não pode garantir que vai conseguir. É uma consequência de resultados que a gente vai ter de entrega, como foi a noite de hoje. Cada jogo é uma história. Você estava empatando no primeiro tempo, no segundo tempo você estava perdendo. O ambiente não se torna o melhor, por diversos fatores. A ansiedade fica muito viva em todos que estão presentes ao estádio, em casa também, o torcedor do Atlético fica. Mas a gente tem que agir diferente. O jogador tem que agir diferente. E eles tiveram essa maturidade para reverter esse placar. E não é fácil. Não é fácil num jogo tão complicado assim. A gente tem que saborear um resultado desse. Lógico, tem acertos, ajustes. Cada jogo é uma história. O outro modelo de jogo, mesmo assim com uma posse de bola muito grande, finalizações grandes, e a dificuldade existe. O Nacho, na sua segunda pergunta, a gente está preparando o Nacho, dando a ele a condição ideal para que ele possa dar a arrancada final, porque a gente tem muitos jogos ainda. Você vê, perdemos o Hulk, hoje perdemos o Diego, temos o Senho Vargas, Senho Salvarino, Senho Arana. Então a gente tem que pensar bem para não correr risco de ficar sem outros jogadores importantes também. Então eu acho que a gente tem feito as coisas certas, na medida certa. E se precisar tirar um ou outro, a gente vai tirar. Agora a gente tem a volta de Arana, tem a volta de Alonso. E eu tenho usado o Hever, eu tenho usado o Igor, conforme o jogo. A gente tem usado o Tietê, o Jair. Hoje, nessa modernidade, que é jogar domingo e quarta, domingo e quarta, dentro da pandemia que teve, do acúmulo de jogos, os jogadores já entenderam. É difícil hoje você ver um cara sair chutando o balde ou reclamando, porque eles já entenderam que se usa o elenco inteiro. Então sai o Keno, sai o Jair, amanhã sai o outro. E vai rodando. Eles entenderam que você não está tirando ele para punir ou tirando ele da posição de titular. E você está exercendo o direito que tem de trocas por diversos fatores. Às vezes a parte técnica, às vezes a parte física, às vezes pensando lá na frente também, como a gente tem feito aí com o próprio Nath. Boa noite, Cuca, Thais Sampos, da Rádio 98. Primeiramente, parabéns pelo grande resultado. O Atlético completou hoje 18 jogos de invencibilidade, é praticamente um turno inteiro sem perder. Eu queria que você falasse sobre esse número impressionante e também sobre a evolução de dois garotos dentro do time, o caso do Dylan e do Caleb, que vem ganhando espaço e sendo importantes nos resultados do Atlético. Obrigada. Obrigado, boa noite. Sim, são 18 jogos de invencibilidade, mas são 14 vitórias e 4 empates dentro desses 18 jogos. É um índice maravilhoso, não sei quanto que dá por cento, mas dá muito. Nem é a normalidade do campeonato. E mesmo assim, você não abre uma grande frente. Você, a qualquer momento, pode os adversários chegarem perto. Então, a gente tem que ir fazendo a nossa parte, fazendo o nosso trabalho, jogo a jogo. Agora, domingo, tem o Atlético Goianiense lá em Goiânia, é outra pedreira. Depois tem o Cuiabá aqui, é outra pedreira. E as rodadas vão passando, vão diminuindo os números de jogos e tomara que a gente continue nessa batida. Eu acho muito difícil manter tantos por cento igual a gente está. É possível que dê uma caída, mas a gente tem que aproveitar ao máximo o momento que a gente vive, que é muito bom. Boa noite, Cuca Paula Neto, da Rádio Lavras. Mais um grande jogo e uma grande vitória do Atlético. Eu gostaria de ressaltar, Cuca, me permita, elogiar a partidaça do Arlan. Toda a partida, jogando muito. Agora, me causou espécie, foi o que você fez. Tirou o Mariano e colocou o Caleb. O Caleb sofreu um pênalti pela direita e sofreu um pênalti pela esquerda. O que você orientou o Caleb se ele entrou no lugar do Mariano, Cuca? Sim, o Caleb entrou como meia ponta de lança, adiantado, meia esquerda como ele é, junto com o Nath, o outro meia, o Keno por um lado e o Zaratio por outro. Foi o que nós fizemos, abrimos mão praticamente de laterais, deixamos o Dodô também jogar e seguramos um pouquinho mais o Allan ali, não de zagueiro, sim, na contenção de meio campo. Então, quando a gente põe o Tietchê, também a gente dá para a equipe o dinamismo, para que ele possa ter essa velocidade de ligação de meio campo e ataque, que o Santos estava marcando muito bem, ele estava encaixado na gente. Então, a gente precisava fazer alguma coisa e dentro do plano que a gente teve, os meninos entraram muito bem e o mérito é todo deles. Boa noite, Cuca, Roberto Tomé, aqui da Record de São Paulo, tudo bem? Prazer em falar contigo. prazer. Não podia deixar passar essa oportunidade e queria ouvir a tua opinião, Cuca, que eu estou falando sempre, sobre as declarações do Neymar, que disse que pode ser a última Copa dele e essa do Catar. Você acha que ele está sentindo a pressão de ser o melhor jogador do futebol brasileiro e de enfrentar sempre muitas críticas? Você acha que ele está num momento difícil da carreira dele? Isso do Neymar é um momento que ele falou, mas não é um momento assim que ele definiu. Às vezes a gente está meio angustiado, meio infeliz com alguma coisa que está ocorrendo, algum tipo de pressão que está sentindo e a gente fala alguma coisa assim, mas não é uma definição. A gente tem que pensar nessa Copa primeiro, fazer o melhor, ser campeão, sorte, e que Deus abençoe que saia bem. E depois, no desenrolar dos anos da Copa América, da classificatória mais uma vez, até lá tem muito tempo, muito chão, até lá o Neymar mesmo vai estar mais maduro e sabendo que a vida é uma só, a gente não pode abrir mão de jogar por algumas coisas, ele tem que ficar para outra Copa também, se ele estiver na condição ideal, igual ele está hoje, tem que ficar, é guerreiro, é baita jogadora e vai sempre nos ajudar a ter mais chances de vencer. Oi, Cuca, boa noite, a Laura Rezende da TV Globo. Cuca, hoje foi uma noite de reencontros, você com o Santos, o Tardelli com o Atlético e no final da partida vocês se abraçaram, um momento de descontração ali, como foi para você ver tantos jogadores que você ajudou a formar no Santos, como foi essa noite de reencontros? É um misto assim, sabe, de você ter a alegria de rever todos esses meninos ali, cara, como eu gosto deles, foi um trabalho maravilhoso que a gente fez, mas muito bom mesmo, assim, sabe, com toda dificuldade do mundo e um trabalho gostoso de fazer, foi muito gostoso, eu fui para lá pelo prazer do trabalho e se eu tivesse que escolher, eu escolheria de novo ter feito o que eu fiz lá. Então, é um misto, assim, dessa felicidade de reencontrá-los e da diversidade, né, da dificuldade que tem em jogar contra eles valendo três pontos. Então, é um misto, né, a gente tem que saber diferenciar ganhando, empatando ou perdendo. lógico que quem ganha fica muito mais feliz, mas eles vão sempre morar aqui, no meu coração aí, e as lembranças que eu tenho deles são maravilhosas. Boa noite, Kuba, tudo bem? É o Fred Gibeiro do GE.gov. Se você me permite fazer uma pergunta fora da partida, o São Paulo teve a saída do Crespo, do comando técnico, e esse brasileiro está marcado pelaquela regra de limitação da CBF. Eu queria saber sua opinião sobre essa regra, se tem funcionado, como é que você tem sentido esses trabalhos cada vez mais raros a longo prazo dos senadores do futebol brasileiro. Obrigado. Valeu. Mas essa regra, aí tem um jeitinho brasileiro, né, sabe, vai ser difícil você pegar algum clube nessa regra, vai ser muito difícil. Porque tem a regra, mas tem as maneiras que você trata das demissões, né, então isso aí não é pra um clube, provavelmente seja pra todos, que de repente eles planejam lá na frente alguma coisa que caiba um pouquinho mais aqui ou lá, quem sou eu pra dar opinião, né, mas eu vou cuidar da minha parte aqui, que já não consigo cuidar aqui, imagina se eu for cuidar dos outros lá. Boa sorte pra todos eles. O Cuca, boa noite, Betinho, do Fala, Galo, só pra, você perguntou aí, são 46 de 54 pontos, são 85,181818, em dízima periódica, é termo, tá, alto índice de aproveitamento. Queria que você falasse a respeito de uma coisa que está sendo normatizada e sendo informada nas últimas horas sobre a questão da mala branca. O campeonato vai começando a se afunilar e normatiza-se muita coisa no futebol brasileiro. Queria que você opinasse, se pudesse, sobre isso e também falasse sobre o Diego Costa, como é que você pensou ali, foi algum pedido dele ou foi técnica mesmo? Obrigado. Boa noite. Não, esse negócio de mala branca eu não me envolvo, eu não falo sobre isso. O Diego, no meio tempo, ele sentiu a perna pesada, cansada e foi melhor a gente preservar o jogador que é muito importante e não correr o risco de perdê-lo novamente. A saída dele foi exclusivamente por isso. O Cuca, a minha pergunta era exatamente sobre isso, mas é para o início de colégio aqui. O que é que é uma notícia agora na Itacaia que o Flamengo já está dando essa mala para os adversários do Atlético? O campeonato basicamente já polarizou entre o Atlético e o Flamengo nesse momento. Então você acha que isso é possível já nesse momento do campeonato? Além de você tentar os adversários do Flamengo se arrebatar, para o Flamengo ser libertador, você acha que vai enfrentar mais esse aditivo da futura títula? Não, eu não entendo. assim que tenha isso aí, tanto nós quanto o Flamengo esteja oferecendo para os outros times. Isso aí eu acredito que não. Isso aí é, sabe, isso é do futebol, sempre teve essa conversa, quantos anos fazem, né, que tem essa conversa e quantos anos que a gente responde, né, a mesma coisa, né, que a gente não acredita e segue o baile. O importante é a gente fazer os nossos jogadores darem o máximo e nos preocupar com a nossa parte aqui, né, e cada um cuida de si, é isso que a gente pensa aqui. Parabéns, Kuka. Valeu, boa noite. Obrigado, muito obrigado. Obrigado.